Bancada do Oeste discute proposta do Governo do Estado para investir em rodovia federal. O colegiado também definiu um novo coordenador. Ensino em Casa é tema de debate no plenário da Assembleia Legislativa. 2021 começa com a atualização da Política Estadual de Desenvolvimento Rural. Hoje é terça-feira, 9 de fevereiro e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. Durante reunião da Bancada do Oeste na Assembleia Legislativa, o Governo de Santa Catarina propôs investir recursos estaduais na BR-470. Mas deputados não concordaram com a proposta. Os deputados que integram a Bancada do Oeste fizeram a primeira reunião de 2021 na manhã desta terça-feira. Os parlamentares receberam o secretário de Estado da Infraestrutura, Tiago Vieira. Em pauta, a intenção do Governo do Estado de aplicar recursos na duplicação da BR-470. Segundo o secretário, o Executivo planeja aplicar 200 milhões de reais na obra entre os municípios de Blumenau e Luiz Alves. Os parlamentares consideram a duplicação uma obra essencial, mas manifestaram posição contrária à iniciativa, alegando que Santa Catarina está entre os estados que mais contribuem com a União e recebem a menor contrapartida. Também chamaram a atenção para a situação das rodovias estaduais que precisam de melhorias. A posição majoritária dos deputados da Bancada do Oeste é contrária a esse projeto do governo do Estado colocar recursos estaduais em obras federais. A BR-470, ela é prioridade, deve ser prioridade e Santa Catarina tem que se mobilizar para cobrar os recursos do Governo Federal. Santa Catarina tem os seus problemas e nós temos que fazer o dever de casa. Nós entendemos que o primeiro passo que tem que ser feito é fazer as obras que pertencem ao Governo do Estado. E as obras do Governo Federal, nós precisamos exercer o nosso direito de que os investimentos do Governo Federal venham para o Estado de Santa Catarina. Se nós abrirmos a exceção agora para 470, com recursos estaduais, então agora nós estamos dizendo que dá para fazer a 282, que dá para fazer todas as obras federais. Isso não pode acontecer. De acordo com o secretário, o governo planeja investir na duplicação da 470 porque a rodovia é considerada um dos principais gargalos para o desenvolvimento do Estado. Ele ainda garantiu que o projeto não vai atrapalhar a recuperação das rodovias estaduais. Nós pretendemos até 2022 fazer um investimento de 5 bilhões de reais. Então não é por falta de recurso que nós vamos ter dificuldade na questão da infraestrutura. Nessa terça-feira, a bancada também elegeu o novo coordenador. O deputado Fabiano Dalluz vai conduzir os trabalhos em 2021 e já adiantou que a infraestrutura vai continuar entre as prioridades da bancada. O nosso foco enquanto bancada do Oeste vai ser mais uma vez as rodovias para que a gente possa, num futuro breve, ver as rodovias em condições em que possa dar orgulho a cada um do povo do Oeste, a cada catarinense. A política rural de Santa Catarina, instituída há quase 30 anos, passa pela primeira reformulação. A proposta foi de autoria do deputado Padre Pedro Baldissena e já foi sancionada como lei estadual. Há quase três décadas, Santa Catarina conta com uma política estadual de desenvolvimento rural. Entre os objetivos da legislação, criada em 1992, estavam estimular o desenvolvimento das unidades familiares de produção e a diversificação das pequenas e médias agroindústrias, além de proteger o meio ambiente e garantir o uso racional dos recursos naturais. Agora, uma nova lei, proposta pelo deputado Padre Pedro Baldissena, trouxe mudanças para essa política de desenvolvimento rural. Em vigor desde 22 de janeiro deste ano, a Lei nº 18.079 acrescenta a implantação de agroflorestas como uma das ações de desenvolvimento rural do Estado. Conforme o texto, as agroflorestas consistem no plantio na mesma área, de acordo com critérios e princípios da agroecologia, de árvores variadas nativas da vegetação local, em consórcio com árvores frutíferas e outras culturas baixas, contribuindo para a preservação e o desenvolvimento sustentável das regiões desmatadas, com a utilização mais eficiente dos recursos naturais como solo, água e energia. A nova lei ainda define que o Estado deverá implementar parcerias com agricultores e pecuaristas para a implantação de agroflorestas em áreas rurais desmatadas. O proponente da nova lei, deputado Padre Pedro Baldissena, destacou a importância da iniciativa. Os sistemas com base agroflorestal são formas de usos da terra e de tecnologias em que árvores, arbustos, palmeiras, bambus são utilizadas na mesma área de produtivos, agrícolas ou criações. Existe uma harmonia de convivência. Aqui está uma verdadeira comunidade com uma diversidade enorme de espécies e convivendo de uma forma harmoniosa. Mas nesses mesmos sistemas se produzem diferentes tipos de alimentos. E existem nesses sistemas duas relações juntas e, ao mesmo tempo, são complementares. Relações ecológicas e relações econômicas. Você vai ver a seguir, Ensino em Casa é debatido no plenário e ainda a deputada Dirce assume cadeira na Assembleia Legislativa. A gente volta em instantes. Você sabe por que é importante se proteger contra a Covid-19? Em cerca de 80% dos casos, a doença provocada pelo novo coronavírus causa apenas sintomas leves ou nem apresenta sinais. No entanto, 20% dos infectados podem ter necessidade de hospitalização e 5% podem precisar de respiradores mecânicos. Por isso, é importante combater a disseminação da Covid-19 para que o sistema de saúde não fique sobrecarregado, podendo prestar atendimento a quem precisa. Entre os principais indícios da infecção com vírus estão tosse, febre, coriza, dor de garganta, falta de ar, perda de olfato, alteração do paladar, diarreia, vômitos, cansaço e diminuição do apetite. Se você sentir sintomas compatíveis com a Covid-19, evite contato físico com outras pessoas, incluindo familiares. E procure imediatamente o posto de triagem da unidade de saúde do seu bairro ou município. Assembleia Legislativa no Combate ao Coronavírus O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Deputados, rejeitaram em plenário um requerimento pedindo a tramitação em regime de prioridade do projeto que prevê a educação domiciliar de crianças e adolescentes. Depois de quase uma hora de debate, os parlamentares rejeitaram em plenário um requerimento de autoria do deputado Bruno Souza pedindo tramitação em regime de prioridade ao projeto dele que admite o regime de educação domiciliar. O deputado alegou que protocolou o projeto no parlamento em fevereiro de 2019 e ainda está em análise na Comissão de Educação que pediu 13 diligências junto a órgãos de educação para analisar a proposta. Pelo projeto, pais ou tutores podem ensinar crianças e adolescentes em casa desde que eles passem por uma avaliação periódica pelos órgãos do sistema oficial de ensino. A presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, é contra agilizar a tramitação. A parlamentar alegou que só recebeu o projeto na metade do ano passado e pediu respeito às comissões de mérito. Eu não estou aqui pedindo voto a favor ou contra o projeto. Eu estou dizendo que nós precisamos ter respeito ao trabalho que as comissões fazem. Se nós começarmos a abrir exceção para projetos que estão com diligenciamento nas comissões, aqui não tem mais regra, não tem regramento. E nós não podemos dizer que a CCJ tem mais tempo de análise do que a comissão de mérito, porque isto não está previsto em regimento. Ou seja, o regimento não dá tempos definidos diferentes para as comissões. Vários parlamentares se pronunciaram contra ou a favor do requerimento do deputado Bruno Souza. Ele alegou que a comissão de educação estaria travando a tramitação por não concordar com a proposta de educação domiciliar. Eu não quero pessoalizar nada aqui. Eu quero um projeto importante para Santa Catarina sendo votado. Eu quero um projeto importante para mil famílias catarinenses sendo votado. Eu não vou praticar deslealdade alguma contra um projeto da deputada se eu discordar desse projeto. Vou lhe dar o parecer contrário. Vou votar no plenário contra. Agora não vou ficar trazendo um projeto que vai estar completando agora dois anos de tramitação. Deputados que tinham assinado o requerimento para agilizar a tramitação do projeto a pedido do autor da matéria acabaram voltando atrás. O deputado Kennedy Nunes, relator do projeto de ensino domiciliar na CCJ, foi um deles. O parlamentar é favorável a este tipo de ensino mas concordou que o projeto ficou muito tempo na CCJ antes dele assumir a relatoria e agilizar a tramitação e que a comissão de educação tem o direito de aguardar o resultado das diligências. O projeto ficou um ano em uma gaveta na CCJ não por minha parte. Eu peguei em fevereiro e logo depois fiz o parecer para dar a legalidade para ir para a comissão de mérito. Eu quero muito discutir o mérito dessa questão mas eu não posso aqui no meu na metade do meu quarto mandato deputado Fabiano imaginar que um assunto tão complexo como esse e que Santa Catarina é um dos primeiros a estar discutindo seriamente este assunto venhamos a tratar daqui deputado Ismael sem pelo menos as respostas das diligências se foram 13 poderiam ser 30 do novo ou que sa 17 do PSL ou que sa 55 do PSD não importa mas essas entidades elas devem ser consultadas deputado Nazareno para que nós possamos entender a parte técnica A votação foi aberta em painel a pedido da deputada Luciane Carminati e o requerimento acabou rejeitado por 19 votos a 9 A Assembleia Legislativa tem nova deputada a partir de hoje ela ocupa a vaga aberta após a ida do deputado Luiz Fernando Vampiro para o governo do estado Em uma rápida solenidade no início da ordem do dia tomou posse na Assembleia Legislativa nesta terça-feira dia 9 de fevereiro a deputada Dirce Heiderscheit que já atuou no parlamento nas duas legislaturas anteriores Nas eleições de 2018 ela recebeu 32.332 votos ficando com a primeira suplência da coligação mais por Santa Catarina que reúne o MDB e o PSDB Agora ocupa a vaga do deputado Luiz Fernando Vampiro que desde a última sexta-feira está à frente da Secretaria de Estado da Educação Com a posse da parlamentar a Assembleia passa a contar com seis deputadas Natural de Ituporanga Dirce Heiderscheit mora em Palhoça é assistente social e se destaca pelo trabalho em favor das mulheres São de autoria dela entre outras leis as que instituem o Agosto Dourado e o Outubro Rosa e a que regulamenta o Disque 180 para denúncias de violência contra as mulheres Estamos na casa agora nos somando a mais uma deputada com a bancada feminina e é nesse sentido de fortalecimento das mulheres no sentido de fortalecimento e crescimento do nosso Estado que a gente vem somar ao Parlamento catarinense para que a gente possa juntos continuar fazendo um trabalho dentro da nossa humildade das nossas bandeiras defendidas anteriormente lutando sempre para o bem-estar de Santa Catarina do povo catarinense E o Redação TVA termina aqui mais notícias você confere na nossa programação no site nas nossas redes sociais Boa noite para você e até amanhã Tchau